Ombro ali Boa noite irmãos, paz seja convosco, amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas nessa noite de quarta-feira E que Deus possa me usar grandemente pra falar o teu coração Eu gostaria nessa noite, como é culto da família, compartilhar um texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 127 É um texto bem conhecido de nós, né? E eu gostaria de compartilhar pelo menos o verso de número 1, amém? Então diz assim, Salmo 127, verso 1, diz assim Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção Se o Senhor que vigia, não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar o guardo, amém? Já oramos, né? Antes aqui dessa, de acionarmos o play E eu gostaria nessa noite, com a graça de Deus, falar sobre como conduzir uma família nos padrões de Deus Ou declararmos que os desafios da família nos dias atuais E o maior desafio da família é conduzir, ela ser conduzida no padrão de Deus É algo pra gente entender Dentro desse texto, a Bíblia diz que a gente ouve dois inúteis, né? Inútil é alguém tentar construir uma casa quando Deus não é o construtor Isso trazendo do lado da família Inútil é tentar, né? Erguer, porque a família é construída ao longo dos tempos Dos anos, das décadas É a gente tentar construir ou edificar uma família Onde Deus não está presente Onde os valores de Deus não estão presentes Aí por mais que a gente se esforce Por mais que a gente vê governos tentando trabalhar o caráter Tentar moldar o indivíduo Tentar através da psicologia, da terapia, de outros valores, né? Os governantes tentam Se Deus não for o padrão de nossas famílias É inútil Não vamos conseguir manter Esta família de pé Erguida Como vencedora Dentro dos valores e propósitos que Deus tem para as nossas vidas Então, aqui está dizendo Se o Senhor não for o construtor da casa Inútil será trabalhar nesta construção Então, o que mais vemos nos dias de hoje São lares destruídos Destruídos pelo divórcio Pela guerra Pela ganância Onde o pai não tem autoridade Sobre seus filhos E muitos deles Eles perderam a autoridade Pelo motivo da sua ausência Porque tiveram que sair Para trazer o pão O sustento diário E aí Eles perderam A presença dentro da sua casa E junto com a presença Eles também perderam a autoridade Sobre esses mesmos filhos Porque eles não tiveram oportunidade De trabalhar o caráter desses filhos O caráter foi moldado Talvez pela mídia Pelos valores do mundo Por situações que envolveram A vida desses filhos Então, nós acabamos de ver Passamos a ver uma geração Mal resolvida dentro Desses valores de Deus Mal resolvida Sexualmente Emocionalmente Porque elas não viveram Viveram Ou estiveram dentro de um ambiente Onde os valores de Deus Se fizeram presentes E aí a gente tem visto Todas essas tragédias E são muitos os desafios Para que possamos trazer Com a família Dentro dos princípios E valores de Deus Embora hoje Nós vamos estar falando Apenas de quatro Porque o tempo é curto E é corrido Então, nós precisamos Nos manter Dentro desses valores Os valores de Deus Os valores da família Sem qualquer influência Dessas vozes Que gritam no mundo Tentando Entrar ou entram Dentro das nossas casas Tentando conduzir-nos A nós Pais E aos nossos filhos Numa maneira De educar A nossa família Numa maneira De conduzir As nossas vidas Fora Dos princípios E dos valores de Deus Isso a gente tem que Estar bem atento Para que a gente Não venha desviar Desses valores Então, o que nós Precisamos em nossos dias Hoje É tentar Levar para dentro Das nossas casas Da vida Dos nossos filhos Da nossa família É os valores Que vêm de Deus É esse Esse é o nosso desafio Nos dias de hoje Já que a gente Tem uma gama De influências Gritando dentro Da nossa casa Tentando Influenciar A nós E as nossas famílias Amém Então, nós precisamos Deixar que Deus Seja o construtor Dos nossos lares Da nossa família Nós precisamos Deixar que Deus Possa cuidar Dos nossos lares E nós precisamos Reafirmar Todos os dias Essa verdade A verdade Que é a palavra De Deus A verdade Que é a chave De uma família Vitoriosa De uma família Feliz De uma família Sólida De uma família Com boa base Para suportar Os ventos De supostos Ensinamentos De supostos Valores Então, nós Precisamos Reafirmar Todos os dias Essa Bíblia Ler Diante Dos nossos filhos Como a própria Laura mesmo Diz Pregar Né Nos lugares Onde nós Podemos Enxergar Nós precisamos Deixar Que Deus Seja O centro De nossa Família O centro Na vida Dos nossos filhos Se nós Não aprendemos A recorrer A Deus Em situações Complicadas Na nossa vida Porque as vezes Nós enfrentamos Situações Que antes Desses desafios Complicadas E aí a gente Quer recorrer E procura Recorrer Em tudo quanto É lugar Em situações Mas não Recorremos Naquele Que é o Construtor O criador Da família Que é Deus Então Nós precisamos Trazer Deus Para as nossas Decisões diárias Da nossa família Isso fará com que A nossa família Seja uma família Sólida E firme Dentro dos princípios De valores de Deus Se isso acontecer Certamente Não viveremos Pela influência Da TV Pela influência Da internet Das redes sociais Dessa gama De informações Que hoje está aí Né E diante De todos nós Então nós precisamos Ter esse cuidado De inserir A palavra de Deus De inserir Os valores de Deus Dentro da nossa casa Dentro das nossas vidas Né Desse modo Né Se nós não assim Nós não fizemos Nós Veremos Os nossos filhos Seguindo o padrão Proposto pelo mundo Os padrões do mundo Não Os padrões E valores de Deus E esses padrões A gente Percebe que Dentro desses padrões Há mentiras Que são contadas E mentiras Que são tão bem contadas E elas são Constantemente contadas Que elas até Se tornam Supostas Verdades É isso que nós Devemos ter O cuidado Né Que todo mundo Está fazendo Ah isso E acaba Aquilo se tornando Uma normalidade Para Para que a gente Ache que está fazendo Aquilo normal E que é Correto Que é certo Mas não é São valores Totalmente distorcidos Fora dos valores E dos princípios Que Deus estabeleceu Dentro da sua palavra Então Quais seriam Alguns desses desafios Que nós vamos tratar Aqui nessa noite Sobre os desafios Para nós Mantermos As nossas famílias Os nossos lares A nossa casa Dentro dos valores De Deus O primeiro desafio Que eu gostaria Nessa noite De abordar É se encontra Lá em 2 Timóteo Capítulo De número 3 Né A partir do verso 1 Que diz assim 2 Timóteo 3 Do capítulo Verso 1 Até o 4 Diz assim Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobreviverão Tempos Trabalhosos Tempos Trabalhosos Porque haverá Homens Amantes De si mesmo Avarentes Presonçóvios Sobervos Blasfemos Desobedientes Apais Mães Ingratos Olha aí A situação Paulo já Ele anteviu Ele teve uma visão Do futuro Daquilo que viria Então Ele começou a ver Nós precisamos Considerar Então o primeiro desafio É a gente considerar Tudo que está escrito Na Bíblia Ele precisa se cumprir As coisas Vão se cumprir Então Paulo vai dizendo Que seriam Filhos Ingratos Profanos Sem afeto Natural Inreconciliados Que não Não se consegue Reconciliar Em uma reconciliação Com eles Calumniadores Incontinentes Cruéis Sem amor Para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos Dos deleites Do mundo Do que amigos De Deus Então Paulo teve Uma visão Desse futuro E nós O primeiro desafio Nosso Para manter A nossa família Dentro dos valores E princípios De Deus Esse desafio É a gente Considerar O que foi Profetizado Tudo aquilo Que foi Dito E a gente Entender Se nós Não tivemos Cuidado Com a nossa Família Por um lado Esses dias Que nós vivemos Hoje Essa quarentena Dentro dessa Pandemia É algo Para a gente Repensar A maneira Como que nós Lidamos Com a nossa Família O valor Que nós Trazemos Para dentro Da nossa Casa Que nós Permitimos É a oportunidade Dada por Deus Para que nós Possamos cuidar Melhor Dos nossos Filhos Da nossa Casa Da educação Aprender O valor Que tem Na hora De até mesmo Passar um Exercício Porque hoje As aulas Têm sido Online A gente Perceber O trabalho Que as vezes Os educadores Têm Com os nossos Filhos E a gente Leva isso De uma maneira Tão Leve E ela Existe Alguns Detalhes E aí Nós vamos Considerar Essas coisas Então nós Precisamos Entender Né Que seria ingenuidade Nossa Ignorância Mas achassem Que não existe Uma crise Que está tudo bem Que as famílias Estão indo bem Que tudo está indo bem E não está A gente só vê Tragédia Em cima De tragédia Situações Difícil Nesse tempo Está até um pouco Ameno Essas tragédias No seio familiar Por causa Que a notícia É covid 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 E a gente As vezes Consegue pegar Algumas notícias Fora do covid Mas a gente Sabe Que nada Está indo bem Por quê? Os valores De Deus Não estão Sendo inseridos No seio familiar Então O que nós Precisamos É um avivamento Espiritual De Deus Um retorno Aos princípios Que Deus Estabeleceu Então Nós precisamos Primeiro desafio É considerar O que essa Palavra Diz A respeito De família O modelo Que ela tem Sobre família Os princípios Que ela tem Sobre família Então Nós precisamos Reconhecer isso No momento Que nós reconhecemos Nós vamos Se arrepender Da maneira Que temos Conduzido Ou deixado Que o mundo Conduza As nossas famílias E amanhã A gente coloca A mão na cabeça E diz Meu Deus Onde é Que foi o erro O porquê Que isso aconteceu Essa semana Nós vimos Uma notícia Muito trágica Dura De ouvir De uma mãe Que tirou A vida De um filho Estava separada Do marido A gente não sabe Por que Ele está Escofrido Arrumou Um companheiro E de repente O filho Saiu De casa Com suposto 200 reais A polícia Começou a investigar E descobriu Que a mãe Deu dois Comprimidos De diazepam Para o filho E esse comprimido Tirou A vida Do filho E ela Escondeu O corpo Alguma distância Da casa E a polícia Conseguiu descobrir Que foi a própria mãe Que provocou O sumiço E a possível A morte De um garoto De 11 anos Menino lindo Cheio de vida Onde teve A sua vida Interrompida Pela sua própria mãe Por motivos Que nós Nem sabemos Mas São o que A família Distorcida É uma família Onde a amiga Está sempre Trazendo isso O diabo Contaminando A mente Os corações Então Nós precisamos Estar atentos Que a Bíblia Diz Então o primeiro Desavio É a gente Reconhecer Aquilo que foi dito Aquilo que foi pregado Aquilo que está escrito Aqui na Bíblia E aí se arrepender Aí a Bíblia Diz assim Lá em 2 Coríntios É crônicas Que a gente conhece Capítulo 7 Né Verso 14 Diz E se meu povo E se chama pelo meu nome Se humilhar E orar Buscar a minha paz Se converter Nos seus maus caminhos Eu ouvirei do céu Então Esse reconhecimento De que nós estamos Deixando de lado Valores E princípios Que Deus Escreveu Deixou aqui Para nós Na sua palavra Para que nós pudéssemos Edificar Uma família Sóida Dentro dos valores De Deus Então a gente precisa Se arrepender Reconhecer Que estamos Às vezes Encregando Os nossos filhos A nossa casa A nossa família Aos cuidados Do mundo Estamos deixando Né A situação Frouxa Né Deixando o inimigo Agir E não estamos Percebendo E vai chegar Uma hora Que Vamos perceber O quanto Erramos E falhamos Com relação O cuidado Que precisamos Ter Com a nossa Família Então O primeiro desafio É considerar O que Deus Deixou Os princípios As orientações Para que a nossa Família possa Seguir Vitoriosa Eu coloquei Eu coloquei Aqui Um segundo Princípio Também O segundo Desafio Para nós Para tentar Trazer A nossa Família Dentro dos Valores De Deus É não Se conformar Com o modelo De família Oferecido Pelo Deus Nesse século Satanás Hoje Tem tentado Oferecer Modelo De família Que estão Fora Dos padrões Dos valores Deste mundo E aí Por a gente Ver isso Quase que Como frequente A gente Vê A situação Como normal E a gente Vai dizendo Que esses Modelos É assim O importante É ser Feliz Se a pessoa For feliz Do jeito Que ela escolheu Viver Com quem Ela escolheu Viver Da maneira Que ele escolheu Viver Isso é que Importa Mas quando Nós vamos Confrontar Essa família Com os valores De Deus Não bate Não caça Não é Igual Aquilo que Deus Estabeleceu Isso gera Anomalia Deformidade Em tudo Em todos Em toda Uma sociedade E a gente Vai vendo Isso acontecer Todos os dias E a gente Acaba Se conformando Com o modelo Que o Deus Nesse século Quer estabelecer Para a família Um modelo Que está fora Do padrão De Deus Não aceite Então o nosso Segundo desafio É o primeiro É a gente Considerar O que foi dito O segundo desafio É a gente Não se conformar Com o modelo Está igual a Bíblia Está como a Bíblia Vai lá Vai na Bíblia Está igual a Bíblia Então Amém Não está igual a Bíblia Então não é um modelo Que eu preciso Permitir Ou trazer Ou concordar Ou aceitar Então lá em Romanos 12 2 Dizem Não vos conformeis Com Né Este mundo Né Mas Transformais Através de uma mente Renovada Porque uma mente Renovada Te dá a condição De experimentar A boa A perfeita Vontade De Deus Então Eu não tenho Eu preciso trazer Para a minha vida Para a minha casa Para a minha família Que eu não posso viver Como as pessoas Deste mundo vivem As famílias Deste mundo vivem Eu tenho que conferir Se esse padrão É de Deus E não é O padrão Que o mundo Em geral Adota Como família Não é de Deus Então eu preciso De uma transformação De uma mudança Completa Voltar ao princípio Aos valores De Deus Então As famílias Hoje sofrem Todo esse ataque Do inferno Porque novamente Elas não vigiam Não protegem Elas já Ah, mas eu estou cuidando Do meu filho Ah, eu estou cuidando Da minha casa Mas É você Tentando se esforçar Dentro de um ambiente Aonde Uma ação Maligna Uma Um principado Espiritual Está agindo Você precisa Da mão De Deus Você precisa Do Senhor Guardando A cidade Guardando A tua casa Guardando A tua família Você Eu Nenhum de nós Pais Mães Irmãos Conseguiremos Proteger A nossa família Nós precisamos Chamar Deus Chamar os valores De Deus Para dentro Da nossa família É isso que nós Precisamos entender E não nos conformar Com o modelo Estabelecido Pelo inferno Pelo mundo Para que nós Possamos aplicar Na nossa família E quando assim O fizemos A nossa família Vai conhecer A perfeita A boa A agradável Vontade De Deus Para a sua vida Eles vão experimentar As bênçãos De Deus Aí não haverá guerras Conflitos Não haverá situações Com essa De uma mãe Tirando A vida Do seu filho Por um suposto Talvez Um momento De cura De ódio Raiva Um momento Talvez Que se sentiu Abandonada Sobrecarregada Por uma situação Que ficou sozinha Tendo que educar O filho E ela Toma uma atitude Com essa Quando nós Se voltarmos Para os valores E os princípios De Deus Esse é o desafio Da família Nós Não permitiremos Que o inimigo Continue destroçando Destruindo Famílias E muitas das vezes A nossa própria família Então é um alerta De Deus Hoje Para nós Olha o que que diz Lá em 2 Coríntios Capítulo 4 Verso 4 O apóstolo Paulo Vai nos orientar Olha aí O Deus Desta era Ou desta geração Cegou o entendimento Dos descrentes Para que não vejam A luz Do evangelho Da glória De Deus Que é A imagem De Deus Então Satanás Tem cegado O entendimento Dos pais Dos filhos Para que eles Não enxerguem O princípio De Deus Para que a família Viva bem E seja feliz É por isso Que a gente vê Tantas tragédias Num ciclo Familiar Então nós Precisamos trazer Ser Deus Paulo Estava dizendo Para Timóteo Timóteo Olha Os padrões Do mundo Não serve Para a tua Família Não serve Para aqueles Que acreditam Em Deus Porque Deus Tem um projeto Para a família Então Deus Tem um projeto E nós Não podemos Aceitar O padrão Imposto Pelo ele Então não aceite Em nome De Jesus E aí Paulo Ainda falando A Timóteo No capítulo 3 1 Timóteo 3